Música Beleza galera, bora lá então Mais um exercício de técnica Preparei pra gente hoje Mais um exercício em cestina Continuando a nossa saga De estudar em cestina Então agora acabei de executar ele Uma vez com o metrônomo Aqui está em 86 Que está a velocidade Agradável ainda pra eu tocar Geralmente pra colocar em cestina É mais complicadinho De aumentar a velocidade Deixa eu só desligar o ar aqui Estufinha aqui no sul, tá frio Esfriou, agora é melhor Tinha esquecido a estufa ligada Pra dar uma soltada nos dedos Estufinha aqui do lado Pra deixar o dedo aquecido Mas enfim Sem mais delongas Vamos lá então Pro exercício agora Deixa eu colocar no clínio aqui Só pra facilitar O que acontece? Então a gente tem um padrão De cestinas Ou seja Seis notas por tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então a cada tempo você vai ter que sustentar sempre essa métrica Então o que acontece? Ela vai ter um padrão Ela vai ter um padrão que é sempre o padrão fixo E o dedo 4 na 14 E o dedo 4, desculpa, na 14 O dedinho vai na 14 Então tu vai fazer sempre essas notas Sempre as 3 Indo pra frente Tocando uma embaixo E voltando as 3 em cima Então fica 1, 2, 3, 4, né A quarta nota é embaixo Na corda 2 na casa 10 Aí você volta pra 14 E volta pra 12 em cima E aí ele termina o primeiro padrão Então 1, 2, 3, 4, 6, 6 Aí o que você vai fazer? Você vai pegar de novo Recomeçar em cima, né 10, 12, 14 Só que aí você vai passar com o dedo 2 na 11 Você só vai trocar a 10 da corda 2 pela 11 Ou seja 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí a terceira O terceiro padrão Você repete em cima Passa nas 3 E aí vai tocar com o dedo 3 Na casa 13 na corda 2 Certo? Então toca na 3 embaixo E volta as 3 em cima Certo? Então é o padrão 1, 2 e 3 Certo? Agora quando você chega de novo aqui na 10 Você vai começar agora o padrão das cordas Da corda 1 Certo? Antes então na corda 2 você tocou o padrão de passagem Na 10, na 11 e na 13, né Agora você vai ter pra corda 1 As notas de passagem, né A notinha lá de baixo, o agudo Vai ficar pra 10 Pra 12 E pra 13 Só que aí você vai fazer com o dedo 1 na 10 O dedo 2 na 12 E o dedo 3 na 13 Isso pra corda 1 Isso pra corda 1 Certo? Então eu vou tocar agora só esses 3 padrões aqui Então olha só Primeiro lá de baixo, né Na 10 Volta Em cima Desce de novo Vai pra 12 Volta em cima Agora vai pra 13 E volta em cima Certo? Então esses 6 primeiros padrões, né O das 3 daqui de corda 2 10, 11 e 13 E depois o da 10, 12 e 13 Embaixo Então fica assim, né Os 6 primeiros A descida, né Olha só Vou tocar sem falar nada Certo? Aí depois que tu fez isso Então Depois que tu fez isso O que que vai acontecer? Agora tu só vai aplicar a volta Tu chegou lá na 13 Você vai voltar pra 12 Voltar pra 10 Voltar pra 13 em cima Pra 11 em cima Na corda 2, né E na 10 em cima Na corda 2 Ou seja As mesmas notas que você desceu Agora tu só vai voltar, né Então a gente tava lá Tocou a última vez Lá na 13, né Agora tu volta pra 12 Volta pra 10 Volta pra 13 na corda 2 Volta pra 11 na corda 2 E volta pra 10 na corda 2 Certo? Então tudo agora até aí, né Fazendo a descidinha e a voltinha Olha só E voltei Aí agora Se você fez todo esse padrão Tudo certinho Você acabou de volta, né Exatamente vai estar com o dedo 1 Na casa 10 na corda 3 Pra fazer o último padrão De dar sextina, né Que aí é a subidinha, né 1, 2, 3, 4, 5, 6 E aí vai terminar Então como é que fica o último padrão Que é o que quebra, né Esse padrão agudo aqui O que vai acontecer? Você vai tocar 1 na 10 na corda 3 1 na 12 na corda 4 Vou tocar ele bem lento agora Todo exercício Olha só como é que fica Certo? E aqui acabamos Ele é bem tranquilo A parte difícil Ele é tranquilo de entender E é tranquilo de decorar Porque você só tem as 3 notas de passagem em cima As 3 notas de repetição em cima E as notas de passagem em baixo Que vão ser sempre as mesmas, né Tanto na descida Tu vai subir nelas mesmo, né E aí só tem o último padrão Então ele é bem tranquilo A questão de decorar e entender O problema é Tu conseguir o par, né Dar a velocidade, né Então começa aí Como eu falei aqui O graveio tá em 86 o metrônomo Que é uma Que fica confortável pra eu tocar, né Se eu aumentar em mais uns 5, 6, 7 Já vai começar a dar problema, né Vou ter que parar e reestudar de novo, né Então coloca numa velocidade Depois que tu decorar ele bem Como coloca numa velocidade Fica confortável pra ti Pode começar Eu geralmente começo lá Por uns 45, assim Pra aquecer E depois eu vou subir na velocidade, né Então a cestina Essa é a maior dificuldade técnica dela Certo, gente Valeu, então Espero que tenham gostado E nos vemos na próxima aula, então Valeu, um abraço Até mais Tchau, tchau